Recebi aqui hoje a secretária de saúde, a doutora Vanessa, e nós tratamos de assuntos importantes relacionados ao município de Senador Larroque, o meu querido amigo, o prefeito Dário, que está hoje em São Luís, numa reunião na FAMEM, e pediu que a doutora Vanessa viesse aqui tratar de assuntos importantes para o município. Nós tratamos aqui, por exemplo, do programa Mais Asfalto, no povoado Kumaru, que será concluído logo após o período de chuvas, asfaltamento também em outras ruas e avenidas do Senador Larroque, parcerias na área da saúde, reforma da Praça da Caema, são demandas importantes que nessa parceria entre o município e o governo do Estado, o governador Flavidino acompanhando pessoalmente, haverá um grande empenho para que sejam realizadas neste ano, se juntando a outras realizações no município, como é o caso da reforma do mercado municipal. O trabalho não para, diálogo permanente para avançar.